Olá, queridos alunos! Hoje eu trouxe para vocês o estilo Arte Nouveau. Arte Nouveau significa arte nova. Ela é uma expressão francesa que surgiu na França e em outras partes também, em outros países. Ela é uma reação à arte acadêmica e surgiu também como uma forma de valorizar os designers. Porque até então, no início do século XIX, os designers eram considerados só simples artesões. E a partir de então, eles vão ter uma nova valorização e serem reconhecidos como os pintores, os escultores, os arquitetos. Então, é uma reação à arte acadêmica. E o Arte Nouveau, eles se inspiram nas formas orgânicas, em formas como plantas, flores, linhas sinuosas, linhas curvas. O Arte Nouveau foi bem popular na Europa, mas teve uma ampla atuação em outros países. Foi bem global mesmo. Esse estilo utiliza o uso do ferro, da madeira, do vidro e do cimento. E aqui nós vamos ver, a partir de agora, alguns trabalhos de alguns artistas desse estilo. Aqui nós vamos ver, então, uma estação, a entrada de uma estação que fica em Paris. Como vocês podem ver, bem elaborado, com o uso de vidros, do ferro, de linhas, curvas, bem colorido. Então, essa estação foi projetada pelo Ecto Gnard. De modo geral, então, nós podemos ter como características do Arte Nouveau o uso, então, do ferro, do vidro, da madeira, do cimento. Se inspiram em formas orgânicas, o uso das linhas sinuosas e assimétricas. Temos a presença, muito da figura feminina, vocês vão encontrar muita figura feminina presente em rótulos, em cartazes e nas pinturas também. Eles se inspiravam, também, na matemática, é um estilo racional, pois eles se opõem ao romantismo. E nós vamos ver, então, alguns artistas aí dentro, também do simbolismo. Vamos ver aqui, outro exemplo, é um edifício do Ernest Mulain, a casa-estúdio dele, que fica em Bruxelas. Então, vocês vão ver, estão vendo aí, de novo a presença, então, do ferro, do vidro e das linhas curvas. O Arte Nouveau, ele vai ser substituído no início do século XX, pelas vanguardas. Então, surge o modernismo, mas a influência que eles deixaram é reconhecido, é uma contribuição bem significativa e é considerada como um patrimônio cultural mundial. Com as duas guerras que vão surgir aí, inicialmente, então, a Primeira Guerra Mundial, muitos países vão ficar com problemas financeiros. E, como o Arte Nouveau, ele é um estilo caro, ele vai ser substituído pelo estilo Artecô. Então, às vezes, a gente pode até confundir, porque eles são bem parecidos. Então, aí vai surgir o Artecô, que vai substituir o Arte Nouveau. Vamos ver aqui a Casa Estudo de Victor Horta, um edifício bem bonito. Vamos ver aqui uma cadeira na moradeira, do Antônio Gauti. E vamos ver, então, aqui quais foram os artistas representantes do Arte Nouveau. Então, nós vamos ver Gustavo Klein, Charles Rani, Alfonso Smutio, René, Antônio Gaudi e Tiffany. Vamos ver alguns trabalhos desses artistas aí, que são, então, representantes do estilo Arte Nouveau. Gustavo Klein. O Gustavo Klein foi pintor simbolista e foi um dos fundadores do movimento da Secessão de Viena. E, nessa obra que vocês estão vendo aí, Judite I, é uma pintura que mostra um relato bíblico, quando ela corta a cabeça de Olofernes. Está um pouco escondida, mas lá no cantinho, vocês podem perceber a cabeça, cortada. A obra mais conhecida, que eu considero também belíssima, é O Beijo, de Gustavo Klein. Então, vocês podem apreciar, né? Ele é bem detalhista, gosta muito de usar o dourado e os seus trabalhos. Aqui nós vamos ver o Charles Rani, que foi também um arquiteto no design escocês, que teve influência japonesa. Afonso Mutian, também um grande apresentante do Arte Nouveau, foi um pintor e ilustrador, um design gráfico tcheco, também um grande expoente do estilo Arte Nouveau. Vocês vão ver, então, a presença, muito da presença da figura feminina, né? Flores, plantas e as linhas em cubas. Ele também, então, trabalhou com vários cartazes, como vocês podem ver, esse cartaz feito por ele, que mostra a propaganda de um biscoito. Como vocês podem ver, muito elaborado, bem colorido. Eu acho muito bonito. O René Julli foi o mestre em vidro e joalheiro francês. Então, esse aí é um peitoral em esmalte. Aqui nós vamos ver o Luiz Tiffany, que foi também um artista, um grande design de interior, empresário norte-americano, né? E foi bastante conhecido pelo seu trabalho, feito em vidro, com janelas, lâmpadas, né? Trabalhando com joalheria, como vocês podem ver, esse trabalho bem delicado. E Gaudí, nossa, também um artista fantástico espanhol, né? Com um estilo único, né? Foi o famoso arquiteto, então, espanhol. Tem muitas obras, então, na Espanha, principalmente em Barcelona. A gente vai ver que os edifícios projetados por ele, tem uma característica única, né? Cheia de detalhes, de colorido, como vocês podem ver nesse trabalho aí, a casa de Bacro. Aqui a gente vai ver o outro edifício, né? Do Antônio Galdi. Que é outra casa, né? Que fica em Barcelona. Aqui a gente vai ver outro edifício de Galdi. É sempre o colorido, né? E as formas orgânicas presentes em seu trabalho. E no Brasil? O que nós temos no Brasil, né? O Brasil, os estilos que vão surgindo na Europa, sempre chegam um pouco atrasados aqui no Brasil. Então, enquanto lá começou no início do século XIX, aqui já vai chegar no final do século XIX. Então, a gente vai ter alguns edifícios que ainda sobreviveram, né? No estilo Arco-envô. Qual local? Então, nós vamos ter em São Paulo, né? Rio de Janeiro. Então, vamos ver em São Paulo qual edifício, né? Que nós temos lá, que é representante todo o estilo Arco-envôo. A Vila Penteado, que é um palácio, né? Que foi construído, né? Para uma família, né? Rica, paulistana. E eu coloquei algumas fotos, né? São muitas as fotos que eu vou mostrar toda a casa, né? Para vocês terem uma ideia da beleza dessa casa. Então, vocês vão ver, né? Essas escadas aí. Corrimão, com o ferro cheio de curvas. A presença da madeira, do vitral. Então, isso tudo, né? Essas fotos que vocês viram é da Vila do Penteado. Que fica em São Paulo. No Rio de Janeiro, nós vamos ter um grande exemplo. É a Confeitaria Colombo, né? Que ela existe até hoje, né? Que é uma confeitaria até hoje. Porque, às vezes, a gente tem algum edifício que, com o tempo, né? Se transforma, às vezes, num museu, né? Ou com outra finalidade. Mas, a Confeitaria Colombo, até hoje, é realmente uma confeitaria muito bela. Se vocês tiveram interesse de entrar na internet e ver com detalhes toda a beleza dessa Confeitaria. Ela foi, então, construída, fundada em 1894. Nós vamos ter o Mercado Municipal em Manaus, né? Que foi inaugurada em 1893. Também no estilo Arte Nouveau. Foi projetado pelo arquiteto, né? Gustavo Eiffel. O famoso arquiteto que projetou a Torre Eiffel. Ele mesmo. Temos aqui, né? O representante do Arte Nouveau no Brasil, que foi o Eliseu Visconti. O Eliseu Visconti foi pintor, trabalhou com as artes gráficas, criação de vários objetos. Esse exemplo que vocês estão vendo aí, né? É a ilustração da capa de uma revista. Esse outro desenho foi feito com guache, que era, então, uma estampa para tecido. Além do estilo Arte Nouveau, Eliseu Visconti também vai ser um grande representante do estilo impressionista aqui no Brasil. Então, por hoje é só.